ele é um jungle muito bom gancando bot lane o ranger, eu acho ele muito bom gancando top e o mid, eu não lembro muito do ranger sendo hiper mega ultra impactante gancando bot lane mas o yamp, ele é insuportável, é o capeta de bot lane yamp, ele tá na INTZ contra quem a INTZ joga essa semana INTZ pega a red e mais quem mano, INTZ e red eu acho que tem jogo, tá eu não acho que a red esteja vindo forte pras primeiras semanas, não acho que INTZ e red tem jogo, mano tipo assim, a INTZ não tem chance de ser campeã, a red tem chance de ser campeã, se você colocar a margem de evolução da INTZ e da red ao longo do campeonato, o da red é tipo isso daqui, o da INTZ é isso daqui mas pras primeiras semanas a INTZ pode vir mais forte do que a red, tá a Pain joga contra a Loud e contra a Cade você acha que o Aces toma o Erasus? não, o Erasus não, mano assim possivelmente o Aces é o piorzinho Django do campeonato, né mas eu acho que ele consegue se virar bem, mano, individualmente falando, né que o time dele por inteiro é bem abaixo em relação aos outros eu falei bem, gente, eu tentei falar o mais fofinho e legal possível pra que eu não ganhe mais um inimigo eu falei bem, vai não, gente, eu falei bem eu fui político eu fui político eu acho que eu preciso ser um pouquinho político gente, sabia? eu tava vendo vídeos de corte meu ontem e eu acho que facilmente as pessoas poderiam realmente interpretar que eu tô pegando no pé da luz ou que eu tô pegando no pé do lavo alguma coisa assim e eu não quero que isso fique mal interpretado, tá ligado? eu preciso ser um pouquinho de político mesmo porque eu só tô ofendendo tem que falar com um pouquinho mais de sensibilidade